Durante a programação da 26ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, os deputados estaduais filiados se reuniram nesta sexta-feira para eleger a nova diretoria e avaliar os resultados obtidos na gestão 2023. Eleito por unanimidade, o deputado Sérgio Aguiar, do Estado do Ceará, será o novo presidente da entidade para a gestão 2024. O resultado da eleição foi repercutido pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Evandro Leitão. Representando o parlamento cearense, um deputado extremamente atuante, um dos maiores entusiastas da Unali na questão de você estar fazendo essa interação dos parlamentos e nós ficamos muito felizes de ele hoje ter sido eleito aqui por unanimidade, na medida que nós ocupamos mais espaço no nível nacional. Eleito em chapa única, o deputado Sérgio Aguiar é o primeiro cearense a assumir a presidência da Unali. O parlamentar destacou as expectativas dos trabalhos à frente da entidade e o desejo de atuar para fortalecer o vínculo entre o parlamento e a sociedade. Faremos uma campanha de 100% filiado para trazermos as assembleias que ainda não são filiadas, assim como os deputados estaduais, e a Unali será uma entidade cada vez mais plural, no sentido de nós procurarmos fazer com que o assessoramento à atividade do parlamentar estadual seja ela uma forma de fortalecer o vínculo entre o parlamentar e a sociedade de uma forma geral. A integração e a interação das casas legislativas estaduais e os deputados estaduais. Essas são as grandes formas que nós queremos, além, fundamentalmente, de incentivar a participação tanto da entidade para com a entidade dos seus filiados. Sérgio Aguiar também ressaltou a realização de uma iniciativa conjunta de apresentação de proposta de emenda à Constituição. Quero que façamos um grande movimento para que a gente consiga transpor um desafio, que é de apresentarmos um tema conjunto para que seja votado em 14 assembleias legislativas como proposta de emenda à Constituição Federal. É um grande desafio, mas como estamos agora no início do primeiro ano de mandato, esperamos que a maturação dessa proposta possa ocorrer nesse segundo ano e a gente consiga apresentar até o final do ano de 2024, pela primeira vez, depois de 35 anos de existência da Carta Federal, uma proposta de emenda à Constituição originária de pelo menos 50% mais um das assembleias legislativas brasileiras. Também compõem a nova diretoria da Unali, na gestão 2024, o vice-presidente da região Nordeste, Ezequiel Ferreira, Rio Grande do Norte, o vice-presidente da região Norte, Gabriel Picanço, de Roraima, o vice-presidente da região Sul, Rodrigo Minoto, de Santa Catarina, a vice-presidente da região Sudeste, Tiaju, do Rio de Janeiro, o vice-presidente da região Centro-Oeste, Lídio Lopes, do Mato Grosso do Sul, a secretária-geral, Ivana Bastos, da Bahia, e o tesoureiro-geral, Diogo Moraes, de Pernambuco.